De volta aqui no VDR, um programa de experiência completa e atenção com informações com relação à prisão que a Polícia Federal realizou nesta manhã com relação às eleições de 2018. Vamos aqui trazer tudo para você em detalhes. Atenção, quatro pessoas foram presas hoje pela manhã no terminal de integração da Praia Grande por estarem distribuindo panfletos com notícias falsas, as chamadas fake news contra os candidatos ao Senado, Elisiane Gama e o Everton Rocha. As duas mulheres e os dois homens foram encaminhados para a sede da Polícia Federal. O Everton e Elisiane convocaram uma entrevista coletiva para hoje à tarde na sede do PDT para tratar sobre o material apreendido. E nós temos informações também no portal agora.com com tudo o que aconteceu, né? Essa história da fake news é amplamente divulgada e essa prática é muito antiga aqui no Maranhão, muito antiga. E aí esses jornais estariam com informações distorcidas, informações inverídicas com relação a esses dois candidatos e prontamente foi investigada. Essas pessoas foram presas, algumas já prestaram depoimento, já estando encaminhadas à sede da Polícia Federal e mais detalhes com certeza aparecerão na coletiva do Partido Democrático Trabalhista e também da Elisiane, que é do PPS. Então essas informações todas se acompanham no Maranhão, acontecem então durante a programação da TV Guará e já estão no portalguará.com. José de Seu está entre nós, viu? Ele foi solto depois de uns tempos aí na Papuda, ele conta a sua história do início, meio e fim. É uma biografia, é um livro. Bora ver como é que foi ser curativo hoje pela manhã. Inclusive ele conta algumas novidades com relação à campanha eleitoral presidencial deste ano. Não estou participando da campanha. O Haddad me visitou, mas uma visita de amigo, de solidariedade, companheiro de partido, alguns meses atrás. Eu não tenho relação direta com ele, como eu tive nas outras campanhas, com os candidatos. Eu converso com os dirigentes do PT, que são meus companheiros, meus amigos de 30, 50 anos, sobre a campanha, sobre a eleição, mas não sou nem conselheiro, nem participo. Nem pretendo participar de direção do PT, de governo nenhum. Eu pretendo escrever o segundo volume e percorrer o Brasil falando com a juventude, fazendo palestras, debates, não sendo dirigente do PT ou participando de governo. Já fiz isso, já estou com 72 anos, acho que tem novas gerações que precisam sumir. O PT tem muitos quadros e a esquerda brasileira para assumir o governo. Acho que o meu papel já passou a época de eu exercer esses papéis. Zé Disseu está entre nós. Aqui a TV Guarante mostra tudo, até a torcida do Caba. Ele, o Zé Disseu, é uma figura importante, um arquivo vivo aí de tudo que rolou da década de 90 para cá. Ele participou de toda a construção. Foi deputado federal, ministro, chefe da Casa Civil. Então, ele tem de todos os meandros do poder e, logicamente, no final da carreira, era compreensível que ele quisesse registrar. Está aqui em São Luís do Maranhão e aí essa obra já está disponível para quem gosta de política. E agora vamos à agenda dos candidatos. Flávio Dino, nesta noite, participa de plenária junto a deputado federal e depois plenária como deputado estadual em São Luís. Ramon Zapata, pela manhã, fez panfletagem em garagens de ônibus de São Luís, esteve em reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da capital. À tarde, faz panfletagem na comunidade do Taim e na Rua Grande. Audívio Neto, nesta manhã, gravou entrevista para a emissora de TV local. À tarde, grava programa eleitoral de rádio e TV. À noite, tem reunião com assessores de campanha aqui em São Luís. Rosiana Sarney, pela manhã, esteve em reunião com coordenação de campanha. À tarde, grava para programas eleitorais. Nora Jorge, nesta manhã, retornou a São Luís. À tarde, tem reunião com coordenação de campanha. Roberto Rocha, pela manhã, teve encontro com lideranças de Passo do Lumiar e Adjacências. À tarde, tem reunião com coordenação de campanha. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio. Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. A P-Vida faz bem para você. Essa é a voz aí da Thalita Martins, que vai estar na equipe de domingo. Vai? Vai, vai, tá? É muito. Tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor. Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o A P-Vida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Porque hoje, o A P-Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando atendimento humanizado e atencioso. Você ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! A P-Vida faz bem para você. E agora, vamos lá ficar de beijo roxo? A abertura da Festa da Jussara rolou e a TV Guará foi acompanhar. Coloca aí. Começou nesse domingo a Festa da Jussara, que em sua 49ª edição, promete continuar perpetuando essa cultura em nosso estado. Eu sempre digo que é um São João fora de época, em que a gente consegue colocar no palco da Festa da Jussara o nosso tambor de crioula, o nosso cacuriá, as quadrilhas, os bumba melbois. Então, por isso a valorização e manter a tradição, porque já são quase 50 anos. Foi por valorizar essa iguaria maranhense que Duna Florildes foi comemorar o aniversário de 79 anos no Parque da Jussara. Me falaram que aqui era um ambiente muito bom. A aprovação também vem de quem está no parque todos os anos. A Raíssa não perde desde o primeiro dia. É assim, contribuir com a cultura maranhense, eu acho muito importante. Fui criada nisso, né? Então, todo ano eu venho para prestigiar. A programação conta com grandes apresentações culturais. Os visitantes também encontram artesanato e diversão para as crianças. Temos a intenção de dobrar os números do ano de 2017, em relação aos litros da Jussara, em relação à quantitativa de visitantes. Então, a expectativa é muito grande por ter muita Jussara no Maracanã. Tá certo, rapaz. Inclusive, a repórter gravou com a Jussara na boca, né? Vamos ver como é que foi o festejo de Ribamai. Coloca aí. A festa de São José de Ribamai inicia já no mês de maio, com as peregrinações de pré-festejo. Mas é no mês de setembro que o Santo Padroeiro do Maranhão é celebrado pelos fiéis durante 30 dias. A gente fica muito contente em acolher esses rumeiros e representar a fé. A fé em Deus e esse carinho que as pessoas têm por São José, que dele, por intercessão, recebe de Deus muitas graças e muitas bênçãos. E não são poucas as demonstrações de fé. Nesse domingo, a cidade balneária foi palco de encerramento do festejo. A tradicional romaria acontece com a imagem original do santo. Apenas uma vez por ano, ela sai do santuário e leva os fiéis a pagarem suas promessas em agradecimento a milagres que atribuem a São José de Ribamai. Pagando uma promessa de São José, que estava em coma e não podia andar, eu prometi para ele. Se fizessem andar, eu vim acompanhar, por outra maneira, acompanhar a procissão. Após percorrerem um percurso de aproximadamente dois quilômetros, os fiéis retornam para uma missa campal. Este ano, celebrada pelo bispo Dom Esmeraldo Barreto. E assim, com alegria e devoção, nem quem fez a romaria descalço lembra do cansaço. Só há lugar para agradecimento e ainda mais fé na expectativa do próximo ano. No geral, centenas de milhares de pessoas participando aqui ao longo desses 30 dias de festa. Na romaria, mais ou menos 200 mil pessoas na semana passada. São as maravilhas do Maranhão, né, que chamam a atenção do mundo todo. Inclusive, eu quero aqui falar uma informação. Acabou de sair na coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que parte dos lençóis maranhenses, pelo menos o atendimento, vai ser privatizado. Da maneira com a qual for feita, se melhorar a qualidade e o preço se mantiver bom, eu não sou contra não. Mas é a informação que está saindo aqui na Folha de São Paulo, na coluna Mônica Bergamo, que foi confirmada. Jericoacoara e os lençóis maranhenses, aquela área de Paulino Neves, Barreirinhas toda, vai ter o atendimento terceirizado. Ou seja, vai poder ter estacionamento, vai poder ter trilha aí de uma outra maneira. Enfim, vamos explorar comercialmente, né, de outra maneira, tudo o que acontecer naquela região de Barreirinhas, viu? Então, Jericoacoara, pelo menos, e a região de Barreirinhas ali, Paulino Neves, aquela parte de Santo Amaro ali, vai entrar nesta negociação, nesse processo de licitação do governo federal. Tchau, gente, até amanhã. Vem aí, é o horário eleitoral. Mais xaropada pra você. Tchau.